DJ Jomenson e DJ Israel, a dobra top do forró romântico, apoio WTHCVs Por que que você liga quando eu estou com o meu namorado? Por que que você fez uma declaração e colocou no Youtube? Por quantas vezes será que eu vou ter que repetir? Eu sou compromissada e que jamais irei deixar meu namorado por uma simples aventura que não tem sentido Vê se para, não quero problema com meu namorado, por favor entenda Vê se para, eu já te avisei, não queira arranjar em 30 pra você Vê se para, de cima e deixe em paz, procure alguém que goste de você Vê se para, deixe de se passar, já disse pra você parar DJ Jomenson e DJ Israel, a dobra top do forró romântico, apoio WTHCVs Por que que você liga quando eu estou com o meu namorado? Por que que você fez uma declaração e colocou no Youtube? Por quantas vezes será que eu vou ter que repetir? Eu sou compromissada e que jamais irei deixar meu namorado por uma simples aventura que não tem sentido Vê se para, não quero problema com meu namorado, por favor entenda Vê se para, eu já te avisei, não queira arranjar em 30 pra você Vê se para, ei me deixe em paz, procure alguém que goste de você Vê se para, deixe de se passar, já disse pra você parar Mas se você continuar a decisão eu vou tomar, pro meu namorado eu vou ter que contar Aí você vai aprender a não se meter com a mulher dos outros Não quero problema com meu namorado, por favor entenda Vê se para, eu já te avisei, não queira arranjar em 30 pra você Vê se para, ei me deixe em paz, procure alguém que goste de você DJ Jomenson e DJ Israel, a dobra top do forró romântico, apoio WTHCVs Vê se para, ei me deixe em paz, procure alguém que goste de você